Todos os anos de um mês de Ablíbia, a Igreja nos recomenda a ler um livro da Palavra de Deus. Neste ano não foi diferente, o livro da vez foi Efésios. Você tem costume de ler Ablíbia? Sinceramente, não. Vai participar desse desafio de ler o livro de Efésios neste mês de Ablíbia? Com toda certeza irei participar desse desafio e tentar aprender ao máximo com o livro de Efésios. Vestir-se da nova humanidade. Esse é o tema do mês de Ablíbia deste ano de 2023. Vestir-se da nova humanidade no sentido de termos uma nova vida depois de batizados. E hoje estamos dando início à semana da Ablíbia. O livro de Efésios nos inspira a deixar de lado as coisas de um mundo e focar no que nos leva ao céu. Nos desenvolvendo espiritualmente. O Frei Vanderson explicou para nós a importância que tem ler a Palavra de Deus. Qual a importância de ler a Ablíbia? A Bíblia, a Palavra de Deus, ela é a forma com que Deus encontrou para nos encontrar. Então, quando a gente lê a Bíblia, a gente encontra com a Palavra de Deus, com a sua vontade, e a gente também vai se moldando a partir daqui e ela nos provoca. Então, a Bíblia, ela é a nossa forma de nos comunicar com Deus e da forma como Deus encontra para se comunicar conosco mesmo. O que vamos aprender lendo o livro de Efésios? O livro de Efésios, ele provoca em nós uma nova humanidade em Cristo. Então, ele nos chama a olhar a realidade da nossa vida, da nossa humanidade, com os olhos, os gestos de Cristo. Então, ao ver Efésios, a gente procura transformar a nossa realidade à luz de Cristo. O Senhor pode mandar um convite para o pessoal de casa? Certo. Nessa semana, então, na nossa paróquia, nós vamos ter a Semana Bíblica, onde todos os centros pastorais, nossas comunidades, vão ser estudados o estudo bíblico, o círculo bíblico que é proposto pela igreja. Então, eu convido a você que está nos assistindo para que possa participar desses encontros. Serão muito proveitosos, onde que a gente vai encontrar um pouco mais do estudo da Carta aos Efésios e também do mês da Bíblia. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Pois a nossa força não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E cresceu, cresceu e nos transformou, ensinando-nos viver um mundo novo. Deus é bom. Deus é bom.